Porque ele vive, posso ter no afliar Porque ele vive, nem vou não dar Mas eu venci, eu sei Que a minha vida está aqui Quando o meu Jesus refiro está Seu Filho amado Para perdoar Para me salvar Na cruz do Deus Por Deus Porque ele vive, nem vou não dar Mas eu venci, eu sei Que a minha vida está Mas eu venci, eu venci Que a minha vida está Enquanto é assim Eu venci, eu venci, eu venci Porque 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 eu venci, eu venci Eu venci, eu venci Porque eu venci, eu venci Eu venci, eu venci Porque eu venci, eu venci 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 Que eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci